Lá teve o Renato Gaúcho Falando que vocês não passavam Entre aspas, chamando de fogo de palha Que não ia passar lá pelo Flamengo O Marcelinho Carioca também fez pirraça lá na época O jogo no Maracanã Fizemos 1x0 Esse foi o jogo mais importante Pra nós e pro Vitória Porque é dali que fomos pra final E ali foi um jogo tenso Porque o Flamengo não tinha mais chance Mas tava no Maracanã Querendo mostrar serviço Exatamente, jogando pelo Flamengo Aí fizemos 1x0 E aí, toda bola que o Renato Gaúcho pegava João Marcelo sentava a porrada João Marcelo, China Não deixava os caras jogarem E aí o Renato pegou ar Renato falou, vocês não querem ir pra final não Agora vocês vão ver E aí, cara, começou a jogar pra caramba Mas a gente conseguiu segurar o resultado E foi um dia inesquecível Na minha carreira E aí Brincel E aí E aí E aí 되는